Hoje, eu estou usando essa casula que não tem a padroeira, ela foi um presente que o santuário de Nossa Senhora da Abadia deu a Dom Dilmo, quando ele fez a consagração do santuário e leu o decreto de elevação daquela igreja, a categoria de santuário. O santuário o presenteou com essa casula e a diocese mandou de volta para ir para a sala dos ex-votos, que ele estaria celebrando conosco hoje, seria o dia dele. Peço a vocês um instante de silêncio, uma oração sincera e profunda, pelo descanso eterno dele, passamos essa memória. Por sobre a nuvem existe o lindo céu, o maravilhoso céu. Continua de olhos fechados, meditando a letra da música. Por sobre as nuvens existe o lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, é o lugar onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Descanso eterno, dá-lhe Senhor, que a luz perpétua o ilumine, descanse em paz. Que a alma de Dom Dilma e de todos os fiéis difuntos, pela infinita misericórdia de Deus, descanse em paz. O céu é morada eterna para a qual todos nós fomos criados. O tempinho que Deus nos concede sobre essa terra, desde a concepção no ventre da mãe, até o momento em que Ele nos chama ao Seu encontro. É um tempo que Ele nos dá na liberdade para contarmos com a ajuda da Sua graça e fazermos o bem para conquistarmos a salvação. Com a graça de Deus também, evitando o mal. Pra nós que somos cristãos, que tentamos fazer a vontade de Deus, não existe morte, nós não morremos, nós vamos ao encontro de Deus. Alguém pode dizer, a morte veio ao meu encontro. Eu estou indo ao encontro da morte, eu jamais irei ao encontro da morte. E tenho certeza que a morte também jamais virá ao meu encontro, porque eu tento com as minhas palavras, com as minhas atitudes, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu seja bom. E as vezes que eu soltei das mãos de Deus e fiz o mal, eu me arrependi e bati na porta do escritório da misericórdia de Deus, e Ele me perdoou e continua me acolhendo. A morte não vem ao nosso encontro, nem vamos ao encontro da morte, nós vamos é para o céu. Como um filósofo dizia, jamais me encontro com a morte, porque enquanto eu estou vivo, na plenitude, junto de Deus aqui na terra, ainda não na plenitude, aliás, morte não existe na minha vida. Quando a morte existir no meu corpo, na minha vida não existirá morte, porque a minha vida em alma espiritual estará com Deus. Portanto, eu jamais, você também, jamais se encontra com a morte. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo de me encontrar com a morte. Para quê? Ninguém se encontra com a morte. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Vida e morte não estão juntos. Enquanto eu estou vivo, repito, a morte não está. Quando a morte estiver nesse corpo, a alma que é espiritual, vive plenamente junto de Deus. Então, nós jamais iremos nos encontrarmos com o Senhor. Esse momento de findar a caminhada sobre a terra, que entrou no mundo como consequência do pecado, é o momento no qual nós temos certeza de que, o meu Redentor vive, e em sua face contemplarei a presença do amor perfeito. A única coisa que nos impede de ir para o céu, se chama orgulho, vaidade, arrogância e prepotência. São Paulo disse aos corintios hoje, com muita convicção, dando exemplo de disputa dele, Apolo, como o povo havia falado, esse é de Paulo, esse é de Pedro, esse é de Apolo, nada, nós não damos nada para vocês, nós não somos nada para vocês. Nós ocupamos espaços de responsabilidade e de serviço. Com clareza o apóstolo disse isso. Depois ele disse, vocês também sejam humildes. Não tenham a capacidade da arrogância e do orgulho de pensar, eu fiz, eu conquistei, eu dei conta. Não, vocês não tem nada que não tenha sido recebido. A vida do homem, consiste em receber de Deus, graças e bençãos. A vida do homem, consiste em receber de Deus, a força para o trabalho, a sabedoria para o negócio, a diligência para a conquista. E tudo o que nós temos e somos, vem de Deus. A única coisa que nos pertence, que é minha, é o pecado. Por quê? Porque para pecar, não adianta contar com Deus, porque Deus não nos ajuda. Na nossa língua portuguesa, existe o verbo ser, estar. Ser e estar. O ser e estar. Às vezes nós empregamos erroneamente o verbo. Por quê? O que é que eu sou nessa terra? Eu sou filho de Deus pelo batismo. O que eu sou mais nessa terra pelo batismo? Naturalmente, eu sou filho do Nino e da Benigna. Que era uma merendeira escolar e um pedreiro. O que é que eu sou? Irmão de oito irmãos. O que é que eu sou ainda mais? Tudo aquilo que me coloca em fator de relacionamento. Então, eu sou cristão. Eu sou católico. Eu sou filho. Eu sou irmão. E se sou pai, eu sou pai. Agora, as funções que nós desempenhamos e ocupamos sobre a terra. Elas são o quê? Elas não são, elas estão. Assim, alguém pode estar como prefeito. Alguém pode estar como deputado. Alguém pode estar como governador. Alguém pode estar como festeiro. Alguém pode estar como pároco. Mas, isso passa. O que é estar? Passa. Agora, o ser não passa. Eu tenho um caráter na alma indelével. Como que é um selo profundo. Que me fez cristão. Que me fez soldado de Cristo pela crisma. Que me fez também sacerdote. Tenha um caráter. Uma alma sacerdotal. Isso eu vou levar para o céu. Como vocês também. Esses fatores nós precisamos zelar. E as vezes aquilo que nós estamos. Tira o brilho daquilo que nós somos. Eu no seminário me tirava a paz. Quando eu era formador. Se por exemplo. Chegava lá. Um padre famoso. Entre aspas. Que se me nós ficava desesperado. Para tirar foto. Com aquele padre famoso. As vezes a gente ia em alguma ordenação. Alguma sagração de bispo. Um dia eu se vinha dando topada. Para tirar foto com o cardeal. E alguém. Para isso. Não vai tirar foto com o cardeal. Para mim. Nem o conheço direito. Ele me conhece também. Nossa. Mas quanto orgulho. Uma vez uma religiosa me disse. O senhor não quer tirar foto com esse cardeal. É o prefeito da congregação para educação católica. Que está nos visitando. Para levar a católica de Goiânia. A categoria de PUC. Pontifício. Universidade católica. Eu estava cerimoniando a celebração. E a religiosa. O senhor não quer tirar foto. Eu falei. Irmã. Eu sou padre. Eu celebro missa todos os dias. Eu toco no corpo de Deus todos os dias. Eu trago Deus da terra para o céu todos os dias. Eu não tenho carência e nem necessidade. De procurar compensação em outra coisa. Para mim tanto faz. Tirar uma foto com o governador. Com o prefeito. Com o deputado. Com esse cardeal. Ah. Se fosse o Papa é outra coisa. É devoção. Se fosse o Bispo é outra coisa. Porque é devoção. O meu Bispo. Porque é uma devoção. Precisamos um respeito filial. Precisamos assim. Uma situação de correlação profunda. Na humildade. Se nós somos plenos. Em Deus. E temos consciência. Daquilo que nós somos. Não temos necessidade. De ficar nos auto afirmando. Que eu sou amigo desse. Daquele. Etc. 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 Por que? Somos de Deus. Isso nos basta. Tomar cuidado. Para que o estar. Não toma o lugar de ser. Estar. Não tome o lugar de ser. Hoje eu estou. Nesta categoria. Na igreja. Amanhã. Eu posso não estar. Então. Para que me vangloriar disso. Porque eu não tenho nada. Se não fosse recebido de Deus. O que que vocês tem também. Que não foi recebido de Deus. A vida. É dom de Deus. A sua esposa. É dom de Deus. O seu esposo. É dom de Deus. Os seus filhos. São dons de Deus. Aos bens materiais. Que eu tenho. Padre. É porque eu lutei. Eu trabalhei. Mas Deus te deu força. Te deu sabedoria. Te deu capacidade. Para isso. Em Deus. Nos movemos. E somos. Sem Ele. Nada podemos. A não ser pecar. Meu amado irmão. Minha amada irmã. Finalizando. Hoje. A festa. Da nossa amada padroeira. Senhora da Penha. A virgem. Rainha. De toda a virtude. Que teve por excelência. A virtude da humildade. No coração. A ponto de poder pisar na cabeça. Do autor. Do soberba. Que é o demônio. Que ela interceda por nós. E que ela cuide de nós. E que ela vova sobre nós. O seu olhar. Nos dê a paz. Diante de Jesus. Único caminho. Verdade e vida. Hoje. Encerrando a festa. A bandeira será levantada. O pessoal que está cantando. O som da folia. É momento do ofertório. Eu sei que vocês gostam. Não sei se eles vão pegar a bandeira.